Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do SETTALKS. Hoje vai ser um pouquinho diferente, estou aqui com duas pessoas que foram na verdade os criadores do SETTALKS, para eles contarem um pouquinho da história deles e para contarem como eles criaram um produto que a CRM7 está desenvolvendo e aprimorando diariamente. Então estou aqui com o Marcos, então sejam bem-vindos Marcos. Valeu, obrigado Lucas, é um prazer estar e obrigado pelo convite. Ok, e aqui com o Kleber também. Fala Lucas. Débora. Tudo bem? Débora também está aqui com a nossa co-apresentadora, estou com os dois co-shows da empresa e também aqui, então co-apresentadora. Invertemos papéis hoje aqui. Hoje a gente vai entrevistar quem já entrevistou a gente um dia para entrar na CRM7. Então vamos começar assim, eu queria na verdade saber como que a CRM7 iniciou. Eu sei que começou pelo Marcos, depois o Kleber entrou junto, então como é que foi o começo da CRM7? É, então dá para contar, ficar... Resumido, é. Mas foi uma jornada aí de bastante tempo, na verdade a CRM7 em si ela tem um CNPJ de 2016, vamos dizer assim, imagino eu, 2016. Mas o feeling, a cultura e a forma de trabalhar em cima com as nossas metodologias, ela vem de tempo, ela vem já, vamos dizer assim, com histórico desde quando eu me coloquei com tecnologia, que eu comecei a respirar a tecnologia. Então, a sua pergunta é como que a CRM7 surgiu? Isso, como que você começou a CRM7 assim? Então, é... Você sempre teve afinidade com tecnologia? Isso, desde os 14 anos já me metia no PHP e aí depois eu fui para o design gráfico, que eu achei interessante, eu achei bonito e me especializei em design gráfico. Mas o Google, ele me chamou muita atenção na época, né? Eu não sei se vocês lembram, isso nos anos aí 2000, era o que me colocava com motivação para fazer o trabalho, né? De tecnologia e aí a forma que o Google se colocava como também, como branding, isso me chamava muito, por isso que eu fui para o design gráfico também. Mas, em si, comecei a oferecer Google para as empresas. Então, aí que começou essa conexão, né? E aí, daí pra frente... Como é que você enxergou a Azurro? Como é que foi o seu primeiro contato para enxergar a Azurro? O primeiro contato foi por... Eu estava num curso de Flash, né? Eu lembro até hoje. Flash ActionScript de desenvolvimento, né? Na época. E ActionScript, na verdade, o Flash, software da Micromedia na época, hoje nem existe mais, né? Hoje a Adobe comprou e já faliu já com o Flash e já não existe mais essa tecnologia. Tanto que os browsers já não suportam mais. Mas foi ali naquele momento que eu era realmente especialista em Flash na época, quando eu meti nesse mercado de vídeo, design gráfico. E lá eu fiquei pensando, nossa, eu já vendo o Google, mas será que não tem alguém, alguma empresa no mundo que está algo parecido? Porque a Microsoft nem pensava em fazer o Drive, o Google, o Google, desculpa, o Excel online, né? Eles nem pensavam nisso na época. Eles dominavam o mercado de colaboração, né? De documento, Excel, etc. Mas o Google é que deu pontapé inicial nisso aí. Até onde eu sei, né? Até onde eu acompanhei. Mas aí eu pensei, será que não está rolando algo diferente no mundo, né? A gente sair um pouco da nossa casinha. Da bolha. Da bolha. E dar uma olhada. E aí eu fui no termo no Google, né? No próprio Google fui pesquisar o termo de documento online. E e-mail, né? E-mail, documento online. Eu não lembro exatamente o termo, mas é assim que começou a relação, né? O primeiro cadastro da Zorro, né? Que eu fiz o cadastro, comecei a utilizar, achei interessante porque já tinha o Zorro CRM. Aí tu clicava lá no cantinho, do lado esquerdo, aí aparecia todos os softwares da Zorro. Que não eram muitos na época, mas já tinha o Zorro CRM. É isso que eu ia perguntar. Se você encontrou como um... Ah, que era pelo e-mail, pelo Excel da Zorro? Ou se você foi direto no CRM? Se já existia nessa época o CRM, né? É, não existia. Eu já trabalhava com CRM interno, né? De forma... Na empresa. Mas era um CRM local. Era um servidor. Que daí a gente era um open source lá que a gente trabalhava. Mas aí eu encontrei o e-mail e depois eu fui me engajar no CRM. Eu nem sabia direito ainda o propósito do CRM. Mas foi ao contrário o meu aprendizado, né? Foi da tecnologia para a metodologia da cultura, né? Mas o CRM chamou atenção pelo crescimento dele. Pelos updates que a Zorro fazia sempre. A cada três meses ele ficava diferente. Tanto o e-mail, outros documentos e tal. Então eu acabei migrando os clientes do Google para o Zorro meio, etc. E oferecendo essa... Da forma que dava na época, né? E isso foi... Que ano que foi isso? Mais ou menos que você começou com a Zorro? 2000... Então, você perguntou como que foi que eu iniciei a parceria oficial. Na verdade, utilizar o Zorro foi em 2006. 2006. Mas a parceria, eu comecei a colocar isso na internet, né? Porque não tinha ninguém no Brasil com uma página falando sobre Zorro. Então, por isso que eu comecei a captar ali de forma, vamos dizer assim, surpresa, né? Porque eu fui lá, falei um pouco sobre Zorro numa página, num post. E começou a entrar cliente interessado. Tinha mais pessoas igual você, procurando outras. Outras opções. Outras opções, né? Mas o que foi incrível é que eu já usava o Zorro nesse momento. Eu divulguei uma página do Zorro e aí entrou o primeiro cliente. Que aí foi aí que eu comecei a fazer a parceria com a Zorro porque começou a dar problema. A Zorro começou a dar problema. Como todo bom software, né? Nós temos bugs ocorrendo. Então, eu precisava de um suporte mais, vamos dizer, próximo. E nesse suporte próximo, eu falei, olha, eu estou no Brasil. Ainda não tem ninguém olhando para isso. Então, vamos lá. Será que a gente não pode assinar um contrato de parceria? Daí, olha, a gente só assina com contabilidade. Os termos de accounting, enfim. Eu falei, porque é o nosso público-alvo de parceiro. Mas daí eu acho que eles não entenderam a pegada. Porque eu era exatamente o parceiro Google. E é o que interessava. Só que eles entenderam, tudo certo? E aí, assim, dali para frente foi mais direcionado, foco no Zorro. Só que na época eu não fazia só Zorro, né? Só o Google, desculpa. Então, aí foi migrando e direcionando as energias, né? Foi entendendo mais da ferramenta. E aí, em que momento que você conheceu o Kleber e chamou o Kleber para participar contigo desse mundo Zorro? Pois é, e o Kleber pode até falar melhor que eu. Mas, não, o Kleber, ele veio pelo mundo divino, né? Aham. Na verdade. Então... Foi o mundo divino mesmo, né? Foi. Foi divinho? Mundo divino também. Eu conheci a Pri, que é a esposa do Marcos, na igreja. E eu tinha... Eu vim da televisão, do marketing, da publicidade. E quando eu vim para o Balneário, eu fazia alguns trabalhos ainda para o Celso Portioli. Fazia alguns trabalhos para o SBT. Acho que eu, na época, eu fazia também, eu dirigi um programa junto com o Flávio Tito, show e roda na Record Nacional. E comecei a trabalhar com peças de propaganda, com site, com... Enfim, né? Foi um trabalho de marketing que a Pri era especialista. Formada em marketing, em publicidade? Isso, é marketing. Exatamente. Então, eu terceirizava muito o trabalho, porque eu não tinha a habilidade de fazer os desenhos, fazer a criação. O Marquinhos também é formado em designer, né? Isso. Então, eu... Começamos uma parceria ali, na parte de propaganda. E um dia eu vi o Marquinhos, cara. Eu tinha pouco contato com ele ainda. Isso foi em 2015. Eu tinha pouco contato com ele. E ele estava de bermuda, chinelo e camisa social trabalhando na sala da casa dele. O famoso home office. Eu falei, o Marcos trabalha com o quê? Ah, ele atende clientes do mundo inteiro ali, sentado. Camisa social e bermuda. O William Borner. Fiquei curioso. Aí, começamos a conversar. Eu... Antes ainda de entrar na televisão, eu fiz... Eu trabalhei na televisão, na Globo, no Projac, no Rio. Aí, fui para o Japão. Trabalhei três anos na Toyota. E lá na Toyota, eu conheci processos gerenciais do Kaizen, Kanban, né? Que era a metodologia do toyotismo. Era muito forte isso. E quando eu voltei para o Brasil, eu entrei na TV Bandeirantes. E desenvolvi meu método de vendas. Era, na época, o meu diretor era o Saverio Caserta e o... Era o Saverio Caserta, que era direto, né? E comecei a criar algumas etapas de vendas. E me destaquei muito rápido, assim. Eu fui, na época, eu fui o executivo de vendas mais jovens da televisão no Brasil... Da TV Bande no Brasil. Você criou esse método da sua cabeça? É, da cabeça. Da sua experiência de vida, você... Na verdade, eu sempre gostei de vendas, mas daí eu entendi que existe uma cadência. Se eu fizesse como o Toyotismo uma linha de produção, talvez eu conseguiria produzir mais rápido, né? O resultado. Sim. Chega mais perto do... O resultado mais eficiente. É, e isso... O resultado eficiente, mas isso, na verdade, ainda era um feeling. Não era um método que estava se criando. Era um... Enfim, era um teste, né? E funcionou bem. Nessa época, eu atendia... Fiz Renata Fan, fiz Raul Gil, fiz CQC. O CQC estava nascendo ainda. No jogo aberto, né? Os programas da Band eram mais voltados para o esporte. Fui para o SBT, também consegui destaque em praças de vendas ali. Tinha uma boa carteira, atendia CVC, atendia Honda, atendia Carrefour. Tinha uma carteira interessante, MRV. E quando eu apresentei... O Marquinhos me apresentou CRM, isso foi em 2016. Quando o Marquinhos me apresentou CRM, eu vi o cambanzinho ali, eu vi o método girando e falei... Cara, e se eu fizer isso aqui dentro, dá para fazer? Dá. E se eu fizer assim, dá para fazer? Dá. Você atuou a linha de produção que você tinha na cabeça, agora você tinha um local para você aplicar ela. Só que ainda era uma experiência, eu queria transformar o software em um sistema para vendas de emissoras de televisão. Ainda era um namoro ali com o Marcos, eu no intuito de talvez fazer uma parceria ou algo nesse sentido para um software para a televisão. A parceria com a Pri evoluiu, o Marcos acabou entrando também nessa parceria. A gente montou uma agência de propaganda, que era a Social Brand. E começamos a fazer alguns eventos no Brasil para um coach, que era o Rodrigo Cardoso. E indo para São Paulo de carro, tocou o telefone da Pri. E aí a Pri, CRM7, boa tarde? Já tinha um nome? CRM7? Já tinha. Na verdade, a gente chamava, na época, como era ainda menor, a gente fazia a Store 7, eu lembro. Store 7. Já era a Store 7, a CRM7 já era uma... Uma parte da Store 7. Uma parte da Store 7, é. E aí a Pri atendia a Store 7, né? Isso aí, daí caía no celular dela. Eu atendi aí os telefones aí, porque eu estou fazendo muita coisa. Eram vocês três, então, fazendo evento. Sim, aí tinha minha ex-mulher, que era a Lauana também, ela participava. Também. O que aconteceu foi que ela falou, ah, vou transferir para o suporte. E bateu no celular, tocou o celular do Marquinhos e falei, cara, que incrível esse negócio. Ele atendeu o suporte, boa tarde. E isso foi dirigindo. E isso foi dirigindo, né? É. E aí é porque ela desligou o celular e caiu no meu, porque a gente dava a possibilidade de a gente fazer isso já naquela época, né? Porque era com a Tuílio, aquele esquema todo lá. A Lini estava junto também, né? A Lini Rocha, hoje é líder de CS, da CRM7, ela estava junto também, né? Estava junto, né? Estava junto, é. Eram nós quatro, então. A gente estava indo para São Paulo? São Paulo, é. Isso. Estava em cinco, então? Em cinco. Acho que a Lini a gente encontrou lá em São Paulo. Mas daí eu fui questionando, cara, e esse telefone, esse telefone, esse telefone? Ele foi me explicando, né? Que a Azorro funcionava em departamentos e que, mesmo que ele sozinho, ele construiu todos os departamentos para que fosse organizado a gestão de cada um. Cada departamento já tinha o seu centro de custo financeiro, já trabalhava separado, todos eles, mas ele era o cara sozinho que fazia tudo, né? De forma organizada. E, para mim, chamou a atenção o telefone. Então, a gente foi conversando. As meninas dormiram no banco de trás e a gente foi conversando até São Paulo. Chegamos em São Paulo com uma marca, Fixumob, que era vender solução personalizada em nuvem de telefonia. Cara, a gente criou o logomarca, registramos site, fizemos site em um dia, né? É, porque isso, vamos dizer assim, Fixumob, né? É, foi em um dia. O segundo dia foi mais para envolver as meninas? O segundo dia foi a venda já, que a gente deu um evento para... Vocês já venderam o Fixumob no segundo dia? No segundo dia, mas venderam as 2.500 pessoas, já com o comercial rodando atrás, assim, página de venda, site, tudo pronto, contrato. Cara, entrar no site, clicar e comprar. Foi incrível, assim, foi um dia, desenvolvemos todo o desenho. E, na volta, eu voltei conversando com o Marquinhos ainda sobre o CRM, né? Acho que foi esse o pontapé inicial, né? Foi essa sinergia desse primeiro empreitada do Fixumob ali. Porque o marketing era muito fácil para mim, né? Trabalhando 20 anos já com o marketing. E era muito fácil para ele e para a Pri, porque eles trabalhavam também com a parte de... Criação de arte. Criação de arte. Então, era o pé nas costas. E era um modelo de negócio que já existia no mundo inteiro. Então, era copiar alguma coisa, o que a gente já tinha de habilidade e funcionava. Só que o Fixumob, acho que deu o gatilho de sinergia. Acho que esse foi o negócio, né? Porque a gente estruturou um plano de negócio. Estruturamos um plano de negócio. Criamos a solução. Identificamos o problema. Identificamos o público-alvo. Criamos roteiro, vídeo, contrato. É que a gente viu que não tinha, na época, alguém no mercado oferecendo algo instantâneo. Por isso o nome Fixumob também, né? Porque você vai ter, de forma fixa, simulando um telefone fixo, mas de forma... Móvel. Móvel. Então, o Fixumob pegou muito bem. O que acontece? Você vai ter um... Como é que se faz? Ura, né? Uma Ura. Uma Ura. E com o seu telefone, em qualquer lugar do mundo. Então, você configura como você quer. E aí, foi pesquisa em cima de pesquisa. Foi bastante tempo. Foi um dia, mas foi bastante tempo em cima, né? Trabalhando full time. Mas, enfim, isso foi a brincadeira inicial, né? Hoje o Fixumob ainda existe. Virou uma revendedora da GoTo. Escolhemos a GoTo estrategicamente, porque a GoTo está conectada com todos os softwares de atendimento da Zorro. Então, está conectado no CRM, está conectado no Desk. E ali a gente tem a opção de 0800, de 0300, 0400, número do Brasil inteiro. Servidores são aqui no Brasil. Então, foi uma conversão. Isso. Legal. E aí, vocês começaram, então, pelo Fixumob. Começaram a ter essa sinergia. Começaram a ter mais contato. E foram voltar a todas as forças para Zorro. E aí viram que dentro da Zorro o CRM era o que dava mais retorno, que as pessoas mais procuravam. E aí, como é que vocês começaram a vender o CRM para as pessoas? Como que vocês montavam o processo de implementação, de venda e implementação? Então, começando que já no momento que a gente ofertava a implantação, no começo, vamos dizer, lá no início, na primeira proposta que existia de uma implantação do CRM. Antes disso, eu já tinha pesquisado como que era a implantação de software em empresas, no qual eu tive que estudar para chegar numa definição. E aí, eu entendi há muito tempo atrás já, que para poder entrar nesse mercado, eu precisava ter um mínimo de embasamento, um estudo. E aí fui me aprofundando a questão do BPM, que é processo de gestão de negócio, que é universal. Que ele é uma, vamos colocar assim, uma frente mundial com certificação. E são poucos no Brasil que existem. Então, essa abordagem, ela trouxe como eu modelo, mapeio, modelo os processos para colocar isso tudo num software. Mas o BPM em si, ele não serve só para software, ele serve para processo. Mas aí eu percebi que as indústrias, as empresas estavam utilizando desse método, desse processo de mapeamento, para colocar as coisas dentro do software. Então, começou por aí, aí vinha, e eu já ofertava dentro de uma primeira proposta, que até hoje, eu acho que esse nome até já foi aniquilado já faz tempo. Quando a gente começou a tentar escalar mais o serviço, mas antes era mais personalizável, entendeu? No sentido, ainda é, ainda é muito personalizável. Mas como tem, a gente percebeu que na área de departamentos de vendas, na área de departamentos de marketing, ela segue um padrão, de certa forma, eu acho que é isso que foi a percepção muito provável de não ficar repetindo o mapeamento. É mapeamento, é mapeamento, tá, mapeamento, parece que está tudo igual. Toda empresa parece que está muito semelhante aqui, né? Então... Dá para criar um padrão. É, talvez dê para criar um padrão. Mas foi um aprendizado de ficar buscando como os nossos clientes faziam. E aí se repetia aquele desenho do as-is, né? Nesse conceito de BPMN. E aí eu acho que ficava mais acessível para o cliente, porque já tinha alguma coisa. Mas aí, voltando, né? Como que surgiu essa questão de implantar um processo de CRM, né? Isso foi em 2016? Olha, o processo de BPMN que foi adotado, isso foi bem antes, né? Foi já antes... Do lá em 2011. 2011 que foi se aprofundando mais, que eu fui me aprofundando nesse conceito de BPMN. Porque sem aquilo eu não conseguia nem falar com o cliente, né? Porque o cliente já vinha pronto também para isso. Ele entendia o que ele precisava a nível de processo, né? Então a gente se coloca nesse... Hoje, aí a gente conseguiu fazer várias linhas, né? E departamentos de implantação vertical, né? Em cima disso, né? E com... Dentro desse desenho padrão, existem métricas, padrões de mercado de cada departamento, né? Por exemplo, o financeiro, ele precisa manter o fluxo de caixa saudável. Então o fluxo de caixa é indispensável quando a gente vai implementar os Horrobooks. Precisa que o plano de contas esteja organizado. Então é indispensável. Então, conforme cada educação, cada ciência pede ali, ou as melhores práticas de cada ciência, que foi se desenvolvendo o padrão de cada implantação. E aí, você começou a estudar ali o BPM. Teve um avanço de ideia para conseguir conversar com os clientes. Mas isso lá em 2010, onde você falou, né? Isso, aham. E aí, durante até hoje, todos esses anos, vocês foram evoluindo, né? Quando o Kleber entrou, também veio com outros pensamentos, outras ideias. E vocês buscaram fontes externas também para aumentar a ideia de vocês, né? É, quando o Kleber entrou, ele vinha com uma posição muito de números, né? Ele trazia sempre para mim. Mas qual que é a meta? O que que eu... Onde tem que chegar? Qual que é o... Onde a gente tem que chegar? Como que a gente tem que fazer? Então, essa questão de enxergar os números, os indicadores, o Kleber, ele trouxe muito bem isso. E ele também chegou para fazer a contratação de outras empresas, né? Para a gente poder fazer um benchmark. Para a gente poder trazer conhecimento para dentro. E entender se a gente estava no caminho certo, né? E aparentemente estava, né? Por exemplo, na... Pode falar os concorrentes aqui? Pode, pode, né? Vocês que decidem. Na época, alguns termos chegaram no Brasil. Érico Rocha, por exemplo, ele veio com o termo de... O que que ele trouxe? A fórmula de lançamento. Cara, vamos comprar a fórmula de lançamento para ver o que ele está falando de marketing. Aí veio uma empresa de BH, que eu esqueci o nome, mas ela veio com conteúdo. Fórmula de lançamento, aí veio essa outra empresa falando de conteúdo. Uma hora eu lembro o nome dela. Cara, vamos contratar essa empresa para entender o que eles estão fazendo. E aí começam a surgir termos. Receita previsível. Pô, best-seller. Cara, vamos contratar a consultoria da receita previsível para entender o que eles estão falando. Vamos comprar o livro. Vamos ler o livro. E pré-venda. Quem se destacava era a Hamper, era a Exact Sales. Vamos contratar o serviço deles para entender o que eles têm de diferente no mercado. Playbook. Cara, quem que está oferecendo playbook no mercado? DNA de vendas. Vamos contratar a DNA de vendas para entender o que eles estão falando. Então, e teve outras também, né? Ah, teve muitas outras. IEV. Às vezes o software era vendido, implementado e o vendedor não usava. Vamos contratar uma empresa de treinamento de vendas para ver o que eles estão falando. IEV. Então, a gente contratou várias empresas para fazer benchmark, para melhorar o nosso processo também, para conseguir melhorar o resultado, mas principalmente como a gente consegue melhorar a experiência do nosso cliente. O que está faltando a gente falar para ele, para melhorar a experiência, né? E tudo adaptado ao uso do CRM, né? Que, tipo, muda um pouco o CRM de empresa para empresa, né? A construção é a lógica, né? Sim. E vocês conseguiram pegar todas essas ideias e como colocar toda essa parte consultiva que vocês pegaram na prática no CRM, né? Implementado no software, né? Sim. Aí vem o que o Marquinhos falou, né? Quando a gente tem uma meta, um número, e você lê algo, você vai ler de acordo com o foco que você tem. Então, a gente... Nesses estudos, a gente separou todos os conceitos que faziam sentido para o nosso serviço. O Marcos fez uma parte de inteligência de... Desculpa. O Marcos fez uma parte de inteligência do software muito forte, ele fez uma análise de sistema, ele vem trabalhando muito focado, né? De como a gente consegue trazer esses desenhos para dentro do sistema. E, ao mesmo tempo, eu estou olhando para o mercado, enxergando o que tem de novidade, o que a gente esqueceu de colocar ali ainda, né? E como a gente consegue melhorar, mas, na verdade, melhorar o embasamento do nosso método, né? Porque o nosso método foi criado e o que a gente precisava é melhorar o embasamento do discurso do nosso método. Falando de vendas, é o sete seios, né? O sete seios. É, então, não tem um momento que se cria um método, né? Ele tem uma escola, né? Uma jornada de nascimento, de cultura, né? De pessoas, porque a gente não fez isso sozinho. Quem fez foi as pessoas que estão ali dentro, né? Você está desenvolvendo o método junto com a gente. A gente está contando com todos para que coloquem a sua própria visão. E a gente entende que é uma, de forma gradativa, né? Ela vai sempre melhorando. Ela tem uma versão, ela tem uma melhoria, mas novas pessoas vão entrando e a visão vai se mudando. Da mesma forma como outros concorrentes fizeram e a gente analisou, mudou a nossa visão. Então, cada pessoa que entra hoje na CRM7, a gente também muda um pouco a visão. E isso, acho que é o processo que vai sendo construído. Acho interessante isso do processo estar sempre sendo construído, né? Porque sempre vem geração em geração. Então, perfil de compradores que estão vindo, que ainda são crianças hoje, que no futuro vão ser compradores, pode mudar. Então, a gente tem que mudar também o nosso processo, a própria cadência, né? Agora a gente não envia mais um WhatsApp se o cliente não responde e-mail. A gente vai enviar, vai ter um outro aplicativo de mensagem daqui a tantos anos. Então, o processo tem que sempre estar se adaptando conforme o tempo vai passando, né? A gente está falando de inovação. É futuro. A gente falou disso na reunião de alinhamento mensal, né? Constante evolução, né? Constante evolução. Onde, de fato, o futuro não está escrito ainda. Então, está quase pronto, né? Que a gente falou. Está tudo quase pronto. Mas tudo tem ainda uma chance de melhorar. E aí, melhorando, né? Vem o Vicente, que é um engenheiro de produção. Vem a Débora, que é engenheira de produção. Para conseguir melhorar essa estrutura de fábrica de software. Então, um método incrível é uma experiência. Como que a gente consegue melhorar essa experiência de desenvolvimento desse software que a gente está entregando? É isso que eu ia falar. Qual que você acha que uma empresa que contrata set sales, o que a gente entrega para ela? Tipo, ela vai contratar um software zorro, só que ela recebe mais do que só um software, né? Tipo, uma ferramenta que ela está utilizando sem ela saber, né? Cara, primeiro, eu acho que primeiro, ela economiza tempo. A gente vem por cinco anos fazendo perguntas para que esse método seja enriquecido. Então, são perguntas que muitas vezes eu não sabia fazer, o Marcos não sabia fazer. E dificilmente você vai conseguir fazer todas se não passar pelo processo. A gente já passou por esse processo. Então, a gente fez as perguntas, respondeu a elas e colocou como inovação. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, a gente está de olho no que o mercado está trazendo para a gente indicadores. Constantemente. Por exemplo, somente 12% das empresas treinam sua equipe de vendas. Pô, vão oferecer treinamento. Se isso vai destacar o nosso cliente, vamos desenvolver um treinamento. Diferencial, vamos destacar o nosso cliente e os concorrentes dele. Vamos ofertar treinamento contínuo para que ele seja capacitado, para que ele responda as perguntas que a gente fez durante muito tempo. Esse cara é diferente agora. Documentação. Só 16% das empresas têm um playbook. Se você tem um playbook, automaticamente sua empresa é um destaque. A gente trouxe na semana passada o Iago. O Iago saiu de um corte de cabelo de 30 reais e foi para 1.500 reais. O que ele incluiu nisso? Processo, documentação e uma metodologia que ele conseguia aplicar no treinamento da equipe dele. E ele deixou de vender corte de 30 por 1.500. É sobre isso que a gente está falando, né? Sobre o que um processo bem estruturado, uma documentação, treinamento de equipe, pode fazer pelo seu negócio. Processo é algo intangível, só que entrega valor, né? Sim. Ele se passa tangível, ele passa mensurável quando você vai ver no financeiro... O indicador, é. O indicador de um vendedor que entrou sem processo, sem indicador, sem treinamento, demorou seis meses para fazer a primeira venda e um vendedor que entrou com tudo organizado e levou um mês para fazer a primeira venda. Esse, o ROI, o retorno sobre investimento da implantação dos set sales, ele vem muito rápido. Muito rápido. Isso falando do... Ainda não é software, né? A gente está falando ainda da preparação do negócio, né? Então, eu acho que... E aí, quando ele entra num software como a Zorro, que ele tem um software líder mundial, e ele tem isso implantado. Esse BPMN, com a documentação implantada no sistema, onde ele tem os indicadores dele em tempo real, ele traz inovação. Aí, inova várias áreas. Inova processo, inova treinamento de equipe, inova software, inova mais o quê? Aí, inova um monte de coisa, né? Eu estava pensando exatamente nisso. A gente está entregando uma coisa que acho que a gente não achou no mercado ainda. Eu estou... Porque a gente está entregando muita coisa e com qualidade, né? A gente não está só entregando por entregar. A gente já viu muito isso também. A gente não está entregando só o treinamento, certo? A gente está entregando um processo de acompanhamento durante um ano. A gente não está só treinando, a gente está acompanhando, ver se a performance do vendedor ou quem for, do gerente ou do SDR, eles estão fazendo sentido. Se não estiver fazendo sentido, o que a gente vai melhorar dentro disso? E a implantação é rápida, né? Eu digo, o desenvolvimento, o software, o treinamento da metodologia. Mas o que importa é se está dando resultado ou não. Se a gente vai chegar lá na meta decidida, no início do projeto, né? E aí, assim por diante. Mas eu queria saber se realmente o 7Sales, ele poderia trazer uma... Concorrentes, cara. Eu queria saber se existe o concorrente do 7Sales. Que é uma curiosidade mesmo, porque a gente está fazendo tanta pesquisa e, às vezes, existe e a gente não conhece. Se tiver algo parecido com o que a gente está ofertando, se você não entendeu o que é o 7Sales ainda, fala com a gente. A gente vai explicar. Fante a mão. Eu acho que, complementando a entrega do 7Sales, os 12 meses, é a cultura de CRM que é implantada na empresa. Uma cultura de gestão de relacionamento com o cliente. Que é o principal ponto, né? Se você compra um CRM na internet, um CRM comprou a licença na internet, pode ser que em 3 meses você cancele. Se comprou por um ano, vai ficar um ano parado ali. É como pagar pacote de academia. Vai pagar por um ano e não vai usar. Ou, se usar, quais são as melhores práticas? Você nunca vai saber. Quais são as perguntas que você vai utilizar? Nunca vai saber. Então, a implantação da cultura de CRM, a gente consegue transformar, na maioria das vezes, um aumento de 300% no faturamento de uma empresa. Então, a gente entrega o software, a gente entrega treinamento, a gente entrega consultoria, playbook, processo, conhecimento. Então, ele não contrata só o software, em si, tipo, toda uma cultura por trás. Tem todos os requisitos e utensílios para alguém que contratar, conseguir melhorar o processo, aumentar a venda da empresa. É a mesma coisa, a analogia que a gente faz com a Zorro. Quando você contrata o Zorro One, você tem tudo integrado numa empresa só e numa licença, num valor só. Quando você contrata a CRM7, set sales, você vai ter tudo integrado num lugar só. Porque se você não tem isso, você vai ter um monte de empresa fazendo isso para você. você vai ter empresa de consultoria fazendo uma coisa, empresa de software fazendo o sistema. A gente vai ter acompanhamento, mentoria com outra empresa. E eu acho que é isso que a gente veio agregar. A gente segue no mesmo norte, no mesmo, vamos dizer assim, propósito da Zorro de fazer a integração e ser completo. E apoiar o cliente a longo prazo. E o maestro, o maestro, como você junta tudo isso em um conceito que funciona para o negócio e como esse ecossistema de várias metodologias, de vários documentos, de várias ações, tem um foco comum. Cada um tem um foco diferente. se você contratar tudo separado, cada um tem um foco diferente. Embaralha. Embaralha. Padrão diferente também. Padrões diferentes e nem sempre o executivo de uma empresa que está te entregando um produto, ele tem a mesma visão do outro e aí você recebe desconexo. E quando você tem no set sales, é conectado para um objetivo comum. Então você tem um ecossistema de inteligência que foi pensado para que um objetivo comum seja atingido. É importante falar que esse episódio do set talks é que a gente vai colocar num curso para quem compra o set sales e vai receber. E se você está vendo... Isso eu não sabia. É. Se você está vendo esse vídeo que vai estar no curso do set sales, é importante saber porque a gente está falando isso. Cada campo que tem no set sales tem um motivo. Então isso que o Kleber e o Marcos estão falando desse entendimento que eles colocaram, esse conhecimento, esse ecossistema, é porque cada informação que tem no CRM implementado o set sales é importante para no futuro, em algum momento dessa engrenagem, ele ter uma função. É. Cada campo ele gera um relatório. Ele pode gerar um relatório individual ou ele em conjunto com o outro vai gerar um outro tipo de número. Por exemplo, quando eu tenho duas informações. Montante previsto da negociação, que é quanto que eu espero vender nesse cliente e data de fechamento, eu tenho previsão de receita. Então você tem um indicador de previsão de receita para o dia, para a semana, para o mês, para o próximo mês ou para esse ano. São dois campos que estão ali no set sales que ele tem essa função. Campos de... E sei que você falou é bom tanto para o vendedor quanto para o gestor dele. Mas eu sou um gestor e eu estou vendo que daqui a... não tenho nenhum negócio para fechar daqui a um mês, mas nessa semana olha o tanto de valor que tem na minha pipeline. Então eu vou cobrar meu time de vendas para eles focarem porque tem muito montante nessa data durante esse período de fechamento do negócio. Até a produção. Vamos ver quantas camisetas estão orçadas. Vamos ver quantos parafusos foram orçados. Qual que é a previsão de vender parafusos? Conseguir dar conta do que estão vendendo também? Vamos parar de produzir prego e vamos produzir parafusos porque não tem prego na pipeline. Só tem parafuso. Então você tem uma... Uma ideia de tudo. Você tem um poder na mão. É muito... São vários campos. Para quem nunca usou um CRM, para quem ainda está na planilha, às vezes é difícil preencher todos os campos. Ainda sem entender o método aplicado em cada um dos campos. Então... E não é preciso de imediato preencher todos. Mas eles precisam estar ali porque uma hora você vai sentir falta de um relatório e você vai precisar... Aí você vai entender e vai voltar atrás, vai começar a preencher aquele campo. E a importância da gente ter a Aline, nossa CS, acompanhando durante esses 12 meses justamente por isso. Para ajudar quem está utilizando a ferramenta conseguir os indicadores e metas que ele estipulou. Agora tu vai ter... Agora lembrando o propósito de ter a cultura de CRM colocada da melhor forma no seu negócio. uma empresa que ela não está enxergando o objetivo dela, os indicadores, que ela não está enxergando esses indicadores. Ela não está fazendo isso. Vamos lá. Se colocando de quem não está fazendo. Ela não está enxergando o treinamento dessas pessoas para o que ela está fazendo. Por mais que ela está fazendo alguma coisa, mas ela não está enxergando o treinamento disso para escalar para as pessoas, para os colaboradores, para os vendedores. E em terceiro, ela não está criando o processo para todos, para as pessoas. Então, esses pilares, é importante colocar na metodologia Sete Seios que incorpora e dá sustentação a longo prazo e que é os indicadores de pessoas e processos que a gente tem. É o triângulo da visão, né? É o triângulo da visão. Perfeito. Foi um método também criado por vocês, né? Uma metodologia, um nome, né? Sim, sim. Foi um processo, né? Processo. E na verdade, ele surgiu com toda essa jornada de aprendizado. E a gente percebeu que quando a gente olhava os números, né? Quando o Kleber chegava, a gente chegava, quando a gente estudava processo e padronizava, né? Aí vem toda essa escola de BPM, toda essa questão do Kanban, né? a gente entendeu que faz total sentido. E aí, processo, indicadores e pessoas. Sem as pessoas, a gente vai ficar fazendo o quê, né? Tudo começa pelas pessoas e pela motivação delas. Na época do... que a gente estava desenhando o triângulo da visão, a gente inventou um termo que era o apego operacional. O apego operacional era o... era como a gente consegue transferir esse conhecimento, como que a gente consegue organizar o treinamento das pessoas para que as coisas não aconteçam só com o nosso tempo, né? Como que a gente transfere isso? O Luca já está há mais tempo na CRM7, ele acompanhou, né? A nossa delegada, né? Antes era muito focado em cima do nosso tempo e quando a gente definiu que o triângulo da visão ia ser o... e mais do que só fazer o desenho foi de fato uma necessidade para que a gente entendesse a nossa cabeça, o que a gente estava pensando junto, né? Então, como a gente desenvolve um produto com duas culturas diferentes, seguindo um método. Então, a gente cria um método até para que a gente interagisse melhor, né? E aí, esse treinamento das pessoas e tudo que a gente cria, a gente testa dentro, né? Interno. Então, a gente já vem testando esse triângulo da visão de Rafael. O nosso set sales a gente usa dentro de casa também, né? Então... É, o próprio triângulo da visão, tudo que a gente faz a gente pensa, tem indicador, tem processo, tem pessoas, então vai funcionar. Se tem e está bem feito, vai funcionar. Então, é esse norte que a gente está dando e que a gente sempre está querendo transmitir isso para todos, né? Se você está criando um e-mail, primeiro, qual é o objetivo do e-mail? Quem que vai fazer o e-mail? Pessoa? E qual é o processo para tu desenvolver esse e-mail? Então, basicamente, o triângulo da visão se encaixa para tudo que tu vai fazer. Pensar de forma triangular e chegar no resultado. Perfeito. Débora, pode ir, que é... Está muito quieta, pode falar aí. Não sei o que falar. Acho que a questão do treinamento é muito interessante na padronização do serviço, né? Hoje, por exemplo, eu peguei um cliente que cada funcionário faz de uma forma a mesma função. Qual o resultado que ele vai ter nesse final? Ele não sabe mais o que os funcionários estão fazendo, ele não consegue controlar. Então, padronizar, treinar é extremamente importante para a ferramenta também funcionar, para o CRM funcionar. Quando a gente está falando de comercial, o que está dando certo, o que está vendendo? Se você não sabe por que não deu certo, você vai mandar o cara embora e vai vir o outro que vai fazer o errado de outras formas que ele não vai conseguir medir. Vai sempre mandar embora alguém embora, né? É, porque ele não sabe. E aí você tem o comercial estrela, que é o cara que se vira. O cara que ele tem a habilidade de se virar mesmo e ele... Alguma loja que ele construiu na cabeça dele que funcionou, mas está na cabeça dele, não está na cabeça da empresa. Se entra outro funcionário, funcionário não vai seguir a lógica que está na cabeça dele, né? Não vai seguir. Eu era um vendedor desse, um vendedor que tinha uma lógica na cabeça quando eu ia embora, por exemplo... Levava embora junto, né? Ia junto, né? E era meu método que não era replicado, mas ninguém sabia o que eu fazia porque eu fazia, né? Quando a gente está falando de financeiro, se você não tem método, cada um está fazendo uma coisa diferente, você tem alguém te roubando, né? O risco de acontecer é ter alguém te roubando. RH, que não tem método, não tem processo, pode tomar, são trabalhistas, está doidado, né? Então, existem riscos em todos os departamentos. Marketing. Estou fazendo algo que eu não sei qual que é o objetivo. Por exemplo, estou gastando mil reais por mês em anúncio do Google. Qual que é o objetivo? Quantos leads você precisa trazer para isso? Qual que é o perfil desse lead? Ele mora onde? Ele está pagando uma... Tem quantos anos? Fazendo uma campanha para um público que não tem nada a ver com o que a empresa precisa, né? Não é direcionado ao perfil do cliente que a empresa precisa, né? Cara, eu conheço muita gente que faz o Instagram e fica impulsionando o Instagram para ter views, né? Qual que é o objetivo? Quantos leads você pretende captar com esse um real que você investiu nesse impulsionamento? Ou, quantas pessoas você precisa impactar para vir uma outra ação para você trazer lead, né? Qual que é o resultado financeiro disso, né? Então, existe desperdício financeiro em todas as áreas se você não tem um processo, né? Perfeito. A gente está chegando no encerramento? Não sei quanto tempo se deixa aí. Temos exatamente oito minutos, sete minutos. Podem continuar a conversa, então, se quer mais... Agora, o que eu estava colocando, você estava falando... Fala de novo. Você estava falando o quê? Qual foi a última frase mesmo? Eu não lembro o que eu estava falando. Agora eu ia falar e esqueci também. Mas, enfim... Do Instagram, da campanha, talvez não ser direcionado para um público ou você gasta X em campanhas e não sabe o retorno. Aí, então, você olha assim, o Kleber fez algo, mas ele não vai conseguir. Vou dar um exemplo de alguém que está fazendo algo agora na sua empresa e você precisa passar para frente. Então, você não vai conseguir passar para frente. Esquece, você vai ficar trabalhando para sempre, entendeu? Apego operacional. Apego operacional. E essa palavra que eu queria lembrar, apego operacional. Você vai ficar com apego operacional, vai ficar sentado aí e não vai atrás do quê? Você não vai atrás de um processo, tirar o teu processo da cabeça, você não vai atrás da pessoa certa para poder seguir esse processo e você não está olhando um objetivo. Então, eu acho que, de novo, falando do triângulo. Fala, Débora. Ah, Débora, tem uma cola ali que eu estou vendo? É. Qual que é o próximo ali? A gente já falou de tudo. Tem um livro na mão dela de perguntas. Ah, eu queria saber exemplos de sucesso que foram utilizando o CRM. Teve algum cliente assim que você destacou muito o resultado dele utilizando o CRM? Eu consigo citar dois sem citar, falar o... Como que o Vicente fala? É, falar o milagre, mas não contar o santo. Deve ter uma empresa, o Municórnio, hoje, hoje, todo mundo conhece, com certeza. Ela tinha um faturamento com seis vendedores de 300 milhões. Em seis meses, aí, eu e o Marcos viajamos, ficamos lá na empresa fazendo mapeamento desse processo, entendendo o que tinha de gargalo, o que poderia acontecer, quais eram... O que a gente conseguia automatizar dentro dessas etapas? Para você ter uma ideia, 300 milhões era vendido numa planilha Excel. Esse Excel era digitado dentro de um outro Excel, porque era outro planilha. Caramba! Enfim, em seis meses eles saíram de 300 milhões para 2 bilhões com a mesma equipe, automatizando o processo. Um case de sucesso. Obviamente, não fomos nós que vendemos 2 bilhões, foram eles com a campanha, com tudo, mas imagina um software que é capaz de suportar do pequeno ao grande em escala e ainda continuar performando. É importante que eles aproveitaram a cultura, a metodologia e fizeram e colocaram a mão na massa, porque se não fossem os vendedores engajados, bem treinados, com o processo bem colocado, não iria chegar nesse resultado. Não iria. A escala, nesse case, a escala foi importante. O quanto a escala suportou esse crescimento. Tem um outro case que eram 140 vendedores ou 150, não lembro. 140, 150 vendedores que faturavam ali 2 milhões e meio mês. Com a implantação, essa implantação demorou um pouco mais, essa primeira demorou o quê? 6 meses no máximo. Foi rápido. Foi bem rápido. Essa outra foi... Essa segunda levou 2 anos. Era muito software integração com muita coisa, mas não era só a metodologia, 7 seios empregada, ela tinha outras vertentes. Eu acho que isso deu uma... Software legados, tinha vários softwares legados que precisavam integrar e precisavam funcionar em conjunto. E esse segundo saiu de 140, 150 vendedores para 40 vendedores, fazendo, automatizando várias ações. Nosso trabalho não é tirar trabalho de vendedor, não, né? Mas é aumentar eficiência. Com 40 vendedores, aumentou para 4 milhões de faturamento mensal. Então, de 2,5 para 4 milhões mensal... Com menos da metade da equipe. Com menos da metade da equipe. Porque existe muito trabalho ainda na área comercial que ele é manual. Por exemplo, cadastro de CNPJ, você abrir o site da Receita, pegar o CNPJ, colar dentro de um sistema, depois pegar o endereço, colar dentro do sistema, buscar o nome do cara, colar dentro do sistema, a gente tem um plugin que colocou o CNPJ, ele vai lá na Receita Federal e preenche todas as informações. Tem um outro que você adiciona as informações do CRM, ele vai corrigindo, ele vai tendo primeira letra maiúscula, restante minúscula, ele já faz o enriquecimento, a padronização dos dados e aí não corre o risco de cada vendedor escrever de uma forma diferente. Isso aí em grande quantidade é importantíssimo, mas um vendedor que tem que fazer 100 por dia, tem que fazer cada manual em cada um desses. A característica desse cliente era a recorrência. Recorrência, né? Então, os 140 vendedores, quando chegava o prazo de vencer o ano, eles tinham que ligar para o cliente e fazer a renovação do plano. O que a gente fez foi automatizar a renovação do plano. Então, os outros 100 pessoas que ficavam só ligando para fazer renovação de plano, que era a base maior de cliente, não precisou mais existir porque isso passou a ser automático dentro do próprio CRM, dava o gatilho automático de renovação. Não que elas passaram a não existir, né? Tipo, elas com certeza assumiram coisas mais importantes dentro da empresa, não necessariamente foram retiradas da empresa, isso é importante. Porque o mais importante das pessoas numa empresa é o compromisso, né? E não necessariamente o técnico, e sim o comprometimento, a responsabilidade em cima do negócio. Você aproveita essas pessoas que já são boas e coloca para fazer coisas mais importantes e não essas tarefas, né? Sim. É, e cresce, tem possibilidade de desenvolvimento de outros produtos, outras feiras de vendas, né? Teste de outros departamentos. E às vezes não é só nesse faturamento de a mais de venda que a empresa ganha, né? Às vezes a pessoa que estava fazendo esse trabalho manual ali, ela foi para outro setor que está gerando outra renda, não da venda, né? Mas para outro retorno financeiro, né? Então, tipo, é muito maior do que só a parte de vendas ali, né? É, esse principalmente, esse, então, chegando ao fim, um minuto. Última frase para encerrar, vai lá. Frase de impacto. Frase de impacto. Sobre o 7C, sobre a história do 7C. Eu tenho uma frase que é o seguinte, é um jargão, mas se você não cresce, você está morrendo. Se você não consegue medir o resultado, não tem meta de crescimento, com certeza você está morrendo. Por exemplo, qual que foi o 20% de crescimento em vendas B2B? 25% do último estudo que a gente pegou ali? 25%. Se você vende B2B e não cresceu 25% no ano passado, alguém cresceu 50% em cima de você. E se você não cresceu, você perdeu os 25% mais 10% da inflação. Então, 35%. Alguém cresceu os 10% que você perdeu da inflação mais os 25% em cima de você. Então, se você não está crescendo, está morrendo. Se você não consegue enxergar esses números, fala com a CRM7 que a gente vai fazer vocês chegarem pelo menos enxergar esses números que é importante. E se tomar a decisão de crescer, a gente está com vocês para crescer também. Boa. Marcos, frase de impacto. Muito obrigado. Estamos aqui respirando o ar puro, mas eu só agradeço aí, Lucas, você é um cara muito especial para a CRM7. A gente conta com você no crescimento e é isso. Estamos juntos. Obrigado. Gostei da fase de impacto. Débora, primeira participação, está meio tímida ainda. Tímida. Essa é a primeira participação. Todo mundo que vem pela primeira vez fica assim, né? Sim. É bom vir todo dia, né? Mas foi muito bom. É bom vir todo dia. Isso aí. Então, pessoal que assistiu, obrigado. Pessoal que está no 7C, você vai assistir o curso também agora. Obrigado. E quem está pelo YouTube, terça-feira, vai ter o... Vai ao ar. Às 19. 19 horas. E na próxima terça, a gente tem outro podcast, TED Talks, com um convidado especial também, mas que vai deixar de segredo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.